Eu tô bem puto, cara, porque eu sou profissional, vim pra fazer um trabalho aqui, fui convidado pra estar aqui nesse cenário, e aí, cadê? Gente, mas tem meu cabelo, então não tem que terminar. Tem cabelo, tem ruga, tem sofaco, tem perna, tem braço, tem tudo pra fazer, eu tô aqui, ó. O meu tempo, o meu tempo, não dá pra entender, olha... Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar. Ah, agora ela chegou. Não, mas, presta, eu só queria um minutinho. Não, porque eu acho que eu vim até aqui. Não, tudo bem, mas eu tenho questões que, assim... Você tem essas questões, mas você tem que entender que do meu, porque eu também... Tudo bem, mas assim, pro público a gente tem que deixar muito clara essa ideia de que, você entende? É, mas existe um outro lado, porque eu também estou aqui. E até o cenário, né, político que não dá, eu não vou nem... Vim aqui à mercê, porque eu não sei o que a gente vai falar aqui, eu não faço ideia. Vamos falar tudo, Brasil. Tudo? Porque você, João, você vai... João. Dá licença. Eu não vou falar... João, você vai me obedecer. Ela acha que é assim que funciona. Ela acha que é assim que funciona. Me obedecer. Não vou fazer assim, o canal, ó. Não quero nem saber. Esse sorriso, esse carisma, o Brasil não só me conquistou, não só conquistou Maria Fernanda, não só conquistou. O Brasil, a telefonia, ele domina, entendeu? Vale milhões esse sorriso. Mas, João Cortes, meu amor, meu amigo, que está comigo hoje aqui no canal, estou super feliz que você veio. Olô, né? De São Paulo, debaixo de chuva, falamos. Eu vim. E está aqui para contar que ele é muito mais do que esse sorriso, esse garismo. A gente quer saber tudo da sua vida, João. E eu vou contar. Então já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. O que você está fazendo se você não se inscreveu ainda? Pelo amor de Deus, gente. Conta pra gente como você começou sua carreira maravilhosa. Comecei com 13 e 14 fazendo teatro, amadora, assim, musical, o primeiro musical que eu fiz foi a Bela e a Fera. Gente... E eu fiz o LeFou, que é o capacho do Gaston, e eu era aquele gordinho, que na época não era gordinho. Mas gordinho? Não era gordinho, mas eu era muito desengonçado, então uma coisa que eu ia nessa aula não compensa. Aí eu, com 16, comecei a fazer teste pra propaganda, porque meu pai trabalha na indústria também. A gente fez umas fotos, mandou pra O2, que é uma produtora de São Paulo. Aí eu comecei a fazer várias propagandas. Em 2013, que foi um ano fatídico pra minha carreira, eu peguei no mesmo ano, no começo do ano, a campanha da Vivo. Eu passei a campanha e Três Terezas, que foi uma série pro GNT. Aí em julho eu filmei o Lascados, que foi o primeiro longa que eu fiz na minha vida, com o Chai Suede, com a Paloma Bernardi, com o Mogaleta. No final do ano eu fiz os Experientes pra Globo, que foi pro Ação em 2015. Aí em 2014, 15, 16, eu fui me andando uma coisa na outra, e a coisa foi acontecendo, de tal maneira, a campanha da Vivo durou três anos, depois parou, foi super legal, foi super legal. Mas eu acho maravilhoso que assim, hoje você está na Nextel, com esse sorriso. Com esse sorriso, estou na Nextel. Então como é que foi isso também, assim? Foi, é o seguinte, foram três anos de campanha pra Vivo, depois uma pausa de dois anos, porque acabou em 2015, teve 2016, 2017. Fez todos esses trabalhos como a toa. Fiz vários outros trabalhos e tal, fazendo peça, fiz filme, eu fiz o meu oitavo filme esse ano. Tá? Fiz duas séries, o Três Terezas teve segunda temporada, fiz o Negócio, a terceira temporada de Negócio eu entrei, e fiz a quarta temporada de Negócio. Fiz peça, fiz uma novela na Globo, fui fazendo mais musical, não parei de fazer musical, porque eu gosto de fazer musical, cantando no paralelo, fazendo aula de canto. Fui fazendo. Aí em 2018, eu fechei com a Nextel, depois de um convite que eles fizeram. Foram muitos vais e vens de discussões e reuniões, minhas com o meu empresário, com a Gisele, aquele, né? Que não tem nada. Mas de fato... Com a Gisele, porque tudo que eu faço eu triângulo com ela, pra saber até que ponto vale a pena, a campanha tem que ser uma campanha interessante, então todas aquelas coisas... E é, né? E achamos uma coisa legal. Mas eu acho de verdade, assim, não é puxando o saco, e é também puxando o saco. Ei, não é? Ei, não é? Ei, não é? Que você faz toda a diferença mesmo, assim, é muito carisma o Brasil, é muito carisma. Cara, desculpa, mas olha só, eu sou carisma, beleza, mas... Não, mas... O que é isso? Não, mas olha só. Não, mas você... Eu não posso dizer. Peraí, mas pera, deixa eu falar. É o meu canal. Olha só, eu não consigo. Eu tô no meu direito. Eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Olha o machismo, eu sou mulher. Deixa eu só falar um segundinho. Peraí. Olha só, eu vou fazer um parênteses aqui, eu quero que isso vá pro canal, quero que isso esteja registrado. Deixa eu me ajeitar. Eu sou um cara que faz comédia há bastante tempo. Me fazer rir em cena é difícil, eu não rio, porque eu sou concentrada. Mas ela é uma das poucas pessoas que consegue me fazer rir, assim, de não conseguir segurar mais. Eu adorei que você me vendeu. Olha os produtores de elenco, o diretor aí. Cara, pra você que é produtor de elenco, pra você que... A diretor-autor. Ela é um talento absurdo. Mas não só pra comédia, que a gente fez uma cena dramática. Não, é pro drama, é pra comédia, é pra cantar, é pra dançar. Ela é uma atriz, gente, que o Oscar, não sei onde é que tá, que não tá na mão dela. Depois eu acerto com você aquele negócio, pode deixar, tá? Beleza, aquela grana que a gente... Obrigada, gente. Isso. Só pra... Cara, o Segredo de Davi, pra mim, é um dos filmes que eu tenho mais orgulho de ter feito, porque... Cara, ele é isso, e você tem que ver no cinema. Você tem que ver no cinema, porque eu digo pra todo mundo, eu tenho muito orgulho de ter feito esse filme, porque escrito e dirigido pelo mesmo cara, que é um cara jovem, que é o Diego Freitas, que é um gênio... E temos entrevista dele aqui, só pra quem não viu, no canal já. Tem entrevista dele aqui, e ele é ambicioso, e ele foi lá e falou, vou fazer um filme de terror no Brasil, e é diferente de tudo que já foi visto, e vai ser incrível, e quis contar essa história, contou, fez o filme, ficou lindo. Pra mim é um suspense psicológico. É, não é tipo aquele que você leva... Não é terror, não é. Não é, não é. Mas dá um gênio, dá um medo. Eu sei. É porque é o filho dela. Não, mas não interessa. Ela não tem medo do filme. E ela tá toda ensanguentada. E ela tá com... Não pode! Da... Da... Spoiler! Figurino desse filme também, gente. Figurino desse filme, a arte desse filme também. Então assim, assistam, porque é uma obra de arte incrível. E é legal a gente falar pras pessoas, acho que as pessoas não sabem, assim, é importante que vocês assistam na primeira semana de estreia. Sim. Isso vai definir quanto tempo o filme vai ficar em cartaz, então por favor, gente... É. Lançou, vai agora pro cinema. Assistam o Segredo de Davi, por favor. E vale a pena muito, é muito legal, é aquela pipocona que você pega, porque é um filmaço, assim. É muito legal. Aí continua. Depois da Nextel, o que você continuou fazendo? Então, a Nextel foi esse ano, aí fiz uma série pra HBO chamada The American Guest, que é uma série em inglês pra HBO americana. Foi demais esse trabalho, porque a gente filmou na Amazônia durante 45 dias, depois a gente ainda voltou pra São Paulo e filmou mais. E é uma série sobre a expedição do Marechal Rondon e... Marechal. Ela deveria saber. Marechal Cândido Rondon e o Theodore Roosevelt. Uma expedição que eles fizeram pela Amazônia em 1914. E a gente filmou na Amazônia mesmo, com todos os cenários da época. Cobra, carrapatos. Cobras, carrapatos e escorpiões e bichos. Direção de quem? Direção de Bruno Barreto. E quais são os atores gringos que estavam? Olha, o protagonista, como o Rondon, era o Chico Dias, que é um baita de um ator. O Aidan Quinn fazendo o Theodore Roosevelt. Maia Kazan fazendo a filha do Theodore Roosevelt. Dana Delany fazendo a mulher do Theodore. Só uma galera que faz Hollywood assim, nas punk. Então assim, foi muito legal essa experiência. E quando que a gente, você acha que a gente vai conseguir ver? Janeiro! E você tem vontade de Hollywood? Mas aí, Kim, como é? Eu sou louco pra fazer Hollywood. Vamos dar lógica pra ele, Cirne, já? Você, que é produtor de elenco de Hollywood, tá assistindo esse canal? Vamos levar? Vamos para o Oscar agora? Você coloca a gente lá, Cirne? Vamos para o Oscar. Por favor, eu vou deixar o seu cabelo. Os dois ganharam. Academia, queria agradecer a Academia. Eu queria agradecer a Gisele. A minha mãe, meu pai e a você. Não, só a Gisele. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Terem aturado o João. Não, assim, foi super legal. Aturado? Não, foi maravilhoso. A gente gostou mesmo, tá? Eu acho. Ó, boa. Né? É isso. Muito obrigada, gente. Deixem nos seus comentários. Vai ter mais João aqui no canal, porque não tem como não ter, entendeu? Vamos fazer, a gente vai fazer mais. E é isso. Muito obrigada. Beijo.